Hoje você vai aprender os melhores dribles do futebol feminino E eu já te adianto que esse tutorial tá bravo, só tem drible fera E eu tenho certeza que você vai gostar Se você treinar, você vai aprender e vai conseguir fazer todos os dribles de hoje, beleza? Então bora pro tutorial Esse aqui é o nosso primeiro drible E ele basicamente é uma puxada com pedalada e corte Só que antes de eu te ensinar esse primeiro drible, eu quero fazer um combinado com você Se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira Se você conseguir aprender os dribles que a gente vai te ensinar aqui Tudo que eu peço é que você se inscreva no nosso canal E deixe um comentário, qual drible você mais gostou? Quero saber, tô sempre acompanhando os comentários E é muito importante a sua interação com o nosso vídeo, beleza? Combinado? Então vamos voltar pro primeiro drible? Primeiro drible, a gente basicamente vai trazer a bola pra um lado e depois levar pro outro A diferença é que nesse meio tempo, tem... Claro que tem a parte da ginga, a jogada de corpo E também tem uma pedalada, tá? A gente vai trazer a bola pra um lado e levar pro outro Mas existe uma série de fatores do corpo, do seu posicionamento A forma como você usa o seu corpo Que vai fazer com que esse drible funcione ou não Então quando você estiver assim, de frente pro seu marcador Esse é um drible que funciona muito pra você limpar a jogada A menina quando ela faz esse drible, ela faz exatamente pra isso É um drible que funciona muito bem pra você, por exemplo, finalizar no gol Porque você vai trazer a bola aqui, ó, pra um lado Na hora que você trouxe a bola, fez a pedalada Se você perceber que o seu marcador veio pra esse lado Ela corta a bola pro outro e já consegue sair limpo da jogada Então é um drible muito bom pra você finalizar, pra você fazer alguma jogada Ou até pra você dar um passe pro seu companheiro Recapitulando Dominei a bola aqui, meu marcador tá de frente comigo Eu venho trazendo a bola de lado aqui Na hora que eu cortar a bola, eu faço uma puxada Então eu fiz a puxada, já pedalo E já faço o corte em seguida Claro que você tem que treinar pra fazer um movimento único e fluido Não é um, dois, três Você não vai puxar a bola e cortar É basicamente o mesmo movimento Na hora que você puxou a bola aqui, ó Você já corta pro outro lado O próximo drible, ele é similar com o anterior E eu deixei esses dois dribles próximos pra você entender a diferença Apesar do drible, o movimento, ele ser parecido Ele é pra situações diferentes O drible anterior, ele é pra você limpar a jogada Esse drible aqui é pra você acelerar a jogada Pra você ir pra linha de fundo Só que antes de eu te mostrar o drible Eu gostaria também de falar do nosso programa de treinamento Se você quer melhorar a forma como você joga futebol E se tornar o melhor jogador do seu time Tô deixando aqui no link na descrição E também no primeiro comentário fixado O link do nosso programa de treinamento Assim que acabar o vídeo, confere lá Que eu tenho certeza que você vai gostar Esse drible aqui, quem fez foi a Marta Se você quiser que a gente faça um drible Só dos melhores dribles da Marta Eu tenho certeza que vai ter muito drible bom E eu quero saber a sua opinião Se você quiser que a gente faça esse drible Deixa aqui nos comentários Como que a Marta faz esse drible? Como eu te falei, é um drible pra você fazer em velocidade Pra você ganhar a linha de fundo Então eu vou vir aqui pro lado Imagina que seu marcador tá desse lado E que você quer ganhar a linha de fundo Que você quer ganhar esse espaço aqui Aonde a câmera tá Muito importante você fazer esse drible Em um movimento único Então você recebeu a bola aqui Você vem conduzindo ela Aproximando o seu marcador Na hora que você perceber que seu marcador Plantou o pé no chão pra marcar Ou na hora que você conseguir abrir espaço Pra ir pra linha de fundo Você vai fazer passar o pé em cima da bola E já fazer uma pedalada E já jogar a bola no fundo Então são três movimentos Eu vou explicar passo a passo Mas eles são feitos juntos Quando você for treinar Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo Esse drible funciona muito se você fizer em velocidade Pra você ganhar terreno e passar do seu marcador Começa aqui ó Um E você pedala próximo do seu marcador Pra quê? Você coloca em tensão de movimento Como se você fosse pra esse lado Na hora que você pedalou Você já joga Pra linha de fundo E acelera Só que de novo Dois pontos muito importantes Pra esse drible funcionar O primeiro é essa pedalada aqui ó Com a intenção de movimento Pra quê? Na hora que o seu marcador Plantou o pé aqui ó Como se ele fosse marcar Na hora que você pedalou Ele vai fazer isso aqui Na hora que ele abrir o pé Porque você pedalou Ele vai achar que você vai pra esse lado Quando ele achar que você vai pra esse lado Você toca no fundo E acelera E o outro ponto muito importante É fazer tudo junto Então Tá aqui ó Dominou Vem trazendo Pode observar que a própria Marta faz isso Ela vem trazendo aqui ó Na hora que ela observa a oportunidade Ela já pedala E já sai na linha de fundo O próximo drible É o drible da vaca Porém Eu gostei muito desse drible Pela forma como ele faz E você vai perceber Alguns detalhes Que fazem com que esse drible funcione As vezes se você fizer De uma outra forma Pode ser que seu marcador não caia Muito importante pra esse drible funcionar É a sua intenção de movimento Você vai perceber Quando ela Ela vai receber a bola aqui Na hora que ela recebe Ela já sai pra um lado E já toca a bola do outro lado E passa ao contrário Esse é o famoso drible da vaca Porém Pra ele funcionar Existe um ponto muito importante Você também pode vir aqui Conduzindo Vou imaginar que eu tô vindo aqui Eu venho conduzindo a bola Eu saio pra um lado E toco pro outro Esse também é o drible da vaca Tá? Também funciona Do mesmo jeito Só que pra ele funcionar A gente pode observar A forma como ela faz Na hora que ela vai tocar Do outro lado Ela primeiro faz Como se fosse uma ginga de corpo Ela primeiro sai pra um lado Depois ela toca pro outro Porque se você fizer o contrário Fica mais fácil O marcador conseguir marcar Se ao invés de eu sair primeiro Na hora que ela recebe a bola Ela sai pra um lado E toca a bola pro outro Se eu receber a bola Se eu vim conduzindo Tocar a bola pra um lado E depois eu sair Se eu inverter essa ordem Fica mais fácil o marcador Porque o que o marcador Ele vai primeiro Por que o drible da vaca funciona? Porque na hora que você sai Primeiro com o corpo O marcador ele vem Marcar o seu corpo Se você primeiro tocar a bola O marcador vai tá aqui te marcando Na hora que você tocar a bola Ele vai primeiro na bola Por isso que é importante No drible da vaca Nesse drible Você primeiro faz uma finta de corpo Você primeiro tira o seu corpo Pro lado que você vai E depois você joga a bola Isso vai fazer com que esse drible Funcione mais Que você consiga enganar o seu marcador Mas é sempre bom lembrar Pra ele funcionar Você tem que fazer a leitura Do seu adversário E você tem que colocar Intensão no movimento De nada adianta Você ficar longe da bola aqui E só sair com o corpo O marcador não vai cair Então tem que ter o time do drible Isso aí é treino É prática E colocar intenção no movimento É um ponto muito importante Trabalha a sua linguagem corporal Sai primeiro com o corpo Depois você toca a bola Esse drible é muito bom Pra pontas Pra quem joga aberto Nas laterais Mas não é Lógico que não é obrigatoriamente Só pra pontas E laterais Mas se você é volante Por exemplo Já é mais complicado Você fazer no meio Mas é um drible muito bom Pra você fazer a saída de jogo Pra você conseguir Se desmarcar do seu marcador Imagina Que você Tá com o marcador O marcador Sempre próximo de você Pra você conseguir Se desvencilhar dele Às vezes você não consegue Dominar E fazer a parede Porque ele vai tentar Te antecipar Ou ele é maior Mais forte Enfim Ou você é mais rápido É um drible Quem faz muito No futebol masculino Ou Vinícius Júnior Normalmente Essa é uma característica De jogadores Rápidos Velozes Que ao invés de você Dominar Virar Não Ele já faz o domínio Já driblando Tirando o marcador E já saindo com a bola Na frente Então quando a bola For vir na sua direção Se você perceber Que seu marcador Tá a mais de meio metro De você Que ele não te acompanhou Você já vê Pra que lado Se ele tá vindo desse lado É óbvio que você Vai sair pra esse lado Se ele tá vindo desse lado Você vai sair pro lado contrário Na hora que a bola Tiver vindo Você dá um corte Em diagonal Que você já vai conseguir Sair em velocidade Então a bola Tá vindo nessa direção Aqui ó Você vai receber o passe O marcador tá vindo Pra ganhar a bola De você Pra antecipar Ao invés de você Dominar Na hora que a bola Vinher Você já corta Pro lado contrário Que o seu marcador Tá vindo E já consegue Sair de frente Pra jogada É um drible Muito eficiente Pra se desmarcar Do seu marcador E conseguir Quebrar a linha E sair em velocidade Esse drible Também é muito eficiente Pra você fazer De costas Pro seu marcador E conseguir Se desvencilhar Se o drible Anterior Ele era mais eficiente Pra pontas Pra meias Esse drible Aqui também é eficiente Pra volante Tá? Mas não é uma regra É bom você entender A situação do jogo Pra você conseguir fazer o drible Da melhor forma possível Estou sendo marcado Vou receber a bola aqui Ou recebi a bola aqui Meu marcador Tá nas minhas costas Eu quero Se desmarcar Eu quero conseguir Vencer esse marcador Mas eu não consigo Fazer o giro Em cima dele Então o que eu vou fazer Eu vou fazer uma finta de corpo Então vamos imaginar Que eu recebi a bola aqui Recebi O marcador Tá aqui nas minhas costas Eu trago a bola Pra um lado Na hora que eu perceber Que o marcador Tá me acompanhando Eu trouxe a bola Como se eu fosse Pra essa direção Na hora que eu ver Que o marcador veio Eu passo o pé Em cima da bola Como se fosse Uma pedalada ao inverso Lembrando Que é sempre importante Colocar a intenção No movimento Então esse drible Não vai funcionar Se você fizer assim Se você fizer assim O seu corpo tá pra cá Então o seu marcador Não vai achar Que você vai pra lá Então na hora que você Recebeu aqui Vira o seu corpo pra cá Como se você realmente Fosse sair pra esse lado Aí na hora que você perceber Que o seu marcador Veio nessa direção Aí sim Você faz a pedalada A ginga de corpo E corta pro outro lado Esses são só Alguns dos melhores Dribles de futebol feminino E eu também quero saber A sua opinião Conseguiu fazer Todos os dribles Gostou dos dribles Lembra do nosso Combinado que a gente Fez no começo do drible Se você chegou até aqui Muito importante Você se inscrever no canal Deixar o seu like E deixar o seu comentário Aqui Contando pra mim O que você achou desse vídeo Lembrando você Nosso programa de treinamento Tá aqui No primeiro link Da descrição E também A parte 2 Tem mais 5 dribles Do futebol feminino Que eu separei Que vai sair lá No canal da Fute Não é no nosso canal É no canal da Fute Fanatic Eu vou deixar o link Aqui no primeiro comentário Fixado Beleza? É isso aí Espero na parte 2 Até mais